Música Mais uma semana começa, meu irmão, e nós estamos aqui para refletir a palavra de Deus. Juntos, vamos ver o que Deus tem a nos dizer nesse início de semana que se abre diante de nós. Do Evangelho de São Mateus capítulo 3 versículos de 13 a 17 Naquele tempo Jesus foi da Galiléia para o Jordão ao encontro de João para ser batizado por ele. João porém tentava impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Contudo Jesus lhe respondeu, deixe por enquanto pois é assim que devem cumprir toda a justiça. Então João concordou, batizado Jesus logo subiu da água, eis que se abriram para ele os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Irmãos e irmãs, esta palavra do Senhor coloca diante de nós o sentido do batismo de Jesus. O batismo para Jesus não é sinal de arrependimento dos pecados, como era o batismo que João Batista realizava em preparação à vinda de Jesus. João Batista mesmo vai dizer, eu batizo só com a água, simbolizando o arrependimento dos pecados, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo, colocando no coração daquele que é batizado a semente da vida eterna, a força da fé, a vida em plenitude. Então o batismo de Jesus é cumprimento da justiça, é força para que nós andemos na santidade. Justiça aí quer dizer vida na santidade. Então Jesus afirma sua missão, a missão que ele recebeu do Pai, de ensinar o caminho do amor que é liberdade e vida para todos. Então Jesus é o Filho de Deus, em Jesus nós somos também filhos e filhas adotivos de Deus e devemos unidos a ele viver uma nova dimensão, uma nova vida, longe do pecado e construindo uma humanidade nova. Jesus então vai para o deserto, lá ele vivencia a luta contra o mal, ele vence porque vive o ideal que o Pai lhe deu, de ser filho, o mesmo ideal que nós recebemos no batismo. Ao vivermos o nosso batismo com intensidade, o mal não poderá nos vencer, como não venceu Jesus. A fé no amor de Deus nos preserva de todo desvio, de toda maldade, de tudo aquilo que possa nos diminuir no nosso relacionamento com Deus e consequentemente na nossa vida de realização plena como cristãos. Tenha coragem meu irmão, tenha força, tenha ânimo porque Deus está contigo e está conosco para nos dar a paz e realizar os desejos do seu coração quando esses desejos são de acordo com a vontade do Senhor. Paz e bênção a você, alegria, que o Senhor lhe fortaleça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.